Música Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Verão Tardio que é o romance mais recente do Luiz Rufato, publicado agora em abril de 2019 a exemplo do que aconteceu lá em Eles Eram Muitos Cavalos, que é um romance anterior deste mesmo autor, aqui o Rufato parece ter como interesse principal mostrar as tensões sociais inerentes ao Brasil contemporâneo só que enquanto naquele seu romance de 2001 o Rufato demonstrava essas tensões através da pulverização da forma romanesca aqui, essas mesmas tensões vão aparecer a partir da interação entre esses personagens e a partir da manipulação do tempo nesta narrativa. Antes que eu me esqueça existe um vídeo aqui neste canal sobre o Eles Eram Muitos Cavalos eu sugiro que você assista aquele vídeo porque assim você vai conseguir entender um pouquinho melhor o porquê de eu estar comparando essas duas obras do Rufato isso porque através do uso do fluxo de consciência este narrador consegue confundir o passado e o presente de modo que cabe ao leitor ir juntando as peças para dar ordem a essa narrativa assim como coube ao leitor lá do Eles Eram Muitos Cavalos ir separando aquelas massas textuais manipulando aquelas massas textuais de modo a tentar construir uma única narrativa que se passa lá na cidade em um dia na cidade de São Paulo, não é? então veja que apesar de não estar estruturalmente fragmentado este daqui é um romance que pressupõe um leitor ativo um leitor que esteja disposto a ir separando o presente do passado neste caso aqui só que uma coisa muito interessante é que o uso deste fluxo de consciência aqui não é nem um pouco derramado não é aquele o fluxo de consciência aqui ele não é excessivamente poético como acontece em alguns casos então este narrador ele parece um operário em uma fábrica ele parece um operário em uma linha de montagem então ele é absolutamente objetivo em tudo aquilo que ele está fazendo e essa objetividade demonstra um domínio narrativo muito interessante então é bem comum observar por exemplo a repetição quase enfadonha de expressões como chaveio a porta escova os dentes urino apaga a luz limpa os óculos e por aí vai e essa repetição que é uma marca do presente da narrativa acaba salientando a já citada tensão temporal entre o passado e o presente que por sua vez é uma representação estética não é? é uma elaboração estética das tensões sociais que vão ser debatidas aqui ao longo deste romance que é narrado pelo nosso amigo Osés que também será o personagem principal aqui que depois de mais de 20 anos trabalhando como representante comercial em São Paulo decide voltar para Cataguases que é uma cidadezinha de Minas Gerais onde ele vai passar ali seis dias de sua vida conforme este romance avança nós descobrimos que o Oséias não está lá muito bem de saúde porque ele vive enjoado e coisas do tipo e mais do que isso a gente começa a perceber conforme o romance avança que o Oséias é o típico representante de uma classe média baixa que por algum tempo pensou que iria virar alguma coisa mas que acabou não virando nada sabe? então ele é aposentado por exemplo em uma realidade na qual uma aposentadoria não sustenta mais ninguém e como não bastasse tudo isso o Oséias ainda foi abandonado pela mulher que acabou o traindo e pelo filho que se envolveu com drogas no meio do caminho então curiosamente e isso é algo interessante de se observar o Luiz Rufato coloca aqui no centro de sua narrativa uma classe social que poucas vezes aparece na literatura brasileira porque o Oséias ele não é nem rico nem pobre e muito menos remediado ele faz parte de uma classe média baixa que apesar de ser grande na realidade brasileira não dá muitas caras na nossa literatura então achei que eu acho que só por isso já vale a pena que você dar uma certa atenção a esse romance então de início não apesar de nós percebemos desde o início que o Oséias por exemplo está com algum problema de saúde porque ele vive muito incomodado com o calor e ele vive enfim tendo enjôos e coisas do tipo apesar disso tudo de início não fica muito claro o porquê de este personagem ter voltado para a sua cidade natal só que tudo indica que ele acabou fazendo isso em busca de uma certa tranquilidade que geralmente a gente acaba associando ali as cidadezinhas do interior só que aqui a cidade do interior não é nem um pouco idílica não é nem um pouco bucólica a cataguases daqui é marcada pelo descaso do poder público pela violência pelas drogas pela prostituição pela sujeira pela intolerância e etc se você aí e esse daqui acaba sendo um outro ponto que acaba enfim aproximando este livro do Elis Eram Muitos Cavalos se você leu o romance anterior do Rufato ao qual estou me referindo você há de se lembrar que lá essas questões próprias digamos assim dos grandes centros urbanos estão em relevo e essas mesmas questões vão estar aqui também presentes nessa cidadezinha interiorana na qual Oseias vai se inserir graças a isso então existe aqui uma ressignificação deste lugar do passado que é a cidade do interior e essa ressignificação acaba contrapondo essa cataguases aqui deste romance por exemplo aquela Itabira Drummondiana evocada desde a epígrafe deste livro porque o livro ele traz uma epígrafe como epígrafe um verso do Drummond que diz e sempre no meu sempre a mesma ausência veja apesar de não estar aqui enfim tratando de Itabira a gente sempre acaba associando a poesia drummondiana com essa cidadezinha mineira onde ele nasceu então veja que enquanto a Itabira de Drummond era uma coisa muito bucólica idílica era um lugar do passado virginal ao qual o poeta gostaria de voltar a cataguases aqui não é nem um pouco parecida com isso então existe esse diálogo ao mesmo tempo em que existe uma rasura a essa Itabira quase que enfim bucólica que nós temos na poesia evocada nessa epígrafe outro símbolo dessa ressignificação do lugar do passado é o rio que corre por cataguases que recupera ironicamente aquele rio que corre pela aldeia do Alberto Caeiro que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa conforme eu fui lendo aqui em vários momentos esse rio aparece e é muito interessante porque o narrador se surpreende porque esse rio ele não é mais aquele rio que ele tinha quando criança não é um rio sujo sabe assim é um rio fedido enfim que polui a cidade e é muito interessante observar que conforme eu fui lendo esses trechos não teve como eu não me lembrar de uma maneira ou de outra daquele rio que corre você sabe do poema do Alberto Caeiro né o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia no Tejo chega-se aos mares blá 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 então enfim eu vou deixar lá embaixo o link para este para algum site onde conste esse poema do Alberto Caeiro para que você possa também fazer aí essa estabelecer esse diálogo intertextual ao longo de sua leitura portanto conforme o romance avança fica claro que essa cidade aqui representa metonimicamente o Brasil e esse personagem aqui narrador representa por sua vez aquela classe média baixa no Brasil de 2015 que é o ano em que se passam em que transcorrem as ações aqui desse romance além de enfim também tratar-se de uma demarcação temporal muito importante para que nós entendamos esse Brasil que nós vivemos hoje em 2019 nesse sentido essa Cataguases aqui poderia ser qualquer outra cidade do Brasil que acredito que ela estaria representando muito bem esse país como um todo o fato então é que inesperadamente ao voltar para Cataguases ao ver ali a sua vida em São Paulo indo por água abaixo o Oséas não encontra mais aquela cidade de interior que existia há 50 anos ao invés disso ele encontra um ambiente totalmente hostil graças às desigualdades sociais graças ao distanciamento entre as classes e por aí vai e toda essa tensão e desigualdade vão estar presentes na família do próprio Oséas que vai representar muito bem a ruína social e mesmo um distanciamento quase absoluto entre as classes que nós temos hoje em dia isso porque cada um dos três irmãos do Oséas pertence a um extrato social diferente então veja nós temos o microcosmo desta família que acaba digamos assim representando um problema que é próprio daquela cidadezinha de interior que por sua vez representa uma série de problemas apresenta no caso uma série de problemas que são inerentes ao Brasil de uma maneira geral então veja que existe toda uma interligação entre essa esfera do micro e do macro ao longo deste romance mas enfim voltando então aos irmãos do Oséas ele tem uma irmã chamada Isabela que se casou com um alcoólatra vive no subúrbio dessa cidade aqui e tem que se desdobrar para conseguir ajudar nas despesas da casa já que ela tem que trabalhar para sustentar o marido os filhos e os netos uma coisa interessante sobre os netos dessa Isabela é que cada um deles é filho de uma mãe diferente não é? só que ambos tem o mesmo nome ou seja a pobreza pouco se importa com a sua identidade independente de você ter o mesmo nome ou não o seu destino provavelmente será o mesmo então você tem essa primeira irmã você tem a Rosana que pertence a uma classe média alta que enriqueceu por meios pouco ortodoxos digamos assim não é? a Rosana ela tem uma boa casa um bom carro ela tem um bom marido ela tem ali a sua filha que também tem o seu negócio ela tem condições de pagar uma empregada para ir ali na sua casa aquela coisa toda ela viaja todos os anos para os Estados Unidos e por aí vai e é por essa condição financeira que em um primeiro momento a Rosana pensa que o Oseia só apareceu ali depois de 20 anos de sumiço para poder pedir dinheiro só que a gente percebe que não é bem isso que está acontecendo e o terceiro irmão do Oseias se chama João Lúcio e o João Lúcio ele é rico mesmo ele tem não sei quantos funcionários não sei quantas propriedades só que ele acabou se distanciando do resto da família na verdade aos poucos nós vamos começando a perceber que o contato entre esses irmãos é praticamente inexistente graças a esses lugares que eles ocupam mesmo na sociedade e nós temos ainda para além desses três irmãos o nosso amigo Oseias que é o narrador aqui que como bom representante da classe média baixa foi esquecido pelo resto da família na verdade ele é visto como um fracassado em uma família que de uma maneira ou de outra é marcada pela ruína mesmo lá seja uma ruína financeira no caso da irmã mais pobre seja uma ruína afetiva quando nós pensamos no irmão mais rico e agora como representante dessa família o Oseias volta e assume uma posição de outsider fazendo deste um romance que trata não apenas de todas essas tensões sociais mas também do não pertencimento do exílio da inadequação e etc e para além desses quatro irmãos cada um representando uma classe social o pobre classe média baixa classe média alta e o rico existe também aqui a presença fantasmagórica digamos assim não no sentido sobrenatural mas pensando nessa personagem enquanto uma figura cuja presença é demarcada por sua ausência enfim existe aqui também a imagem a figura de uma quinta irmã que é a Ligia então veja aqui apesar de não aparecer no presente da narrativa a Ligia talvez seja uma das personagens principais do livro ao lado do próprio narrador eu não vou dizer exatamente o porquê de a Ligia não estar presente aqui quando esses eventos transcorrem mas de qualquer modo apesar de não estar ali fisicamente a imagem dela sempre vai ser retomada por este narrador aqui então veja que o romance pode ser lido postas todas essas coisas o romance pode ser lido a partir de duas perspectivas uma perspectiva é absolutamente alegórica na qual esses personagens então estão representando classes sociais que romperam relações desse nosso Brasil contemporâneo a segunda perspectiva de leitura a partir da qual nós podemos nos aproximar aqui é um pouco mais literal e nela nós vamos acompanhando um personagem que tenta o tempo todo regressar a um passado que lhe escorre pelos dedos e por viver deste passado esse personagem que é também o narrador acaba se distanciando do presente e por falar nisso falando nessa questão temporal e nessa relação do personagem com o passado com exceção do próprio Oseias os demais personagens tem muita dificuldade em lidar com o passado ou mesmo de se lembrar do passado por exemplo uma das irmãs aqui gostava muito de ouvir as músicas do Roberto Carlos quando era nova daí o Oseias está conversando com ela e ela não se lembra de que ela gostava tanto assim do rei da música do mesmo modo o irmão mais rico o João Lúcio ele gostava muito de assistir filmes de bang bang filmes do cinema italiano quando era adolescente e no presente ele também não consegue se lembrar disso essa perda do passado é algo muito próximo deste Brasil de 2019 que é marcado pelo revisionismo histórico que por exemplo acende uma série de discursos problemáticos para dizer o mínimo só que veja que uma coisa muito interessante é que o Luiz Rufato ele articula toda essa discussão de maneira muito sutil ele não é nem um pouco panfletário naquilo que ele escreve e eu acho que essa é uma outra grande característica aqui desse romance então veja que essa volta do Oseias a sua terra natal é guiada muito mais pela memória que ele tem da cidade do que pela cidade tal qual ela é nessa realidade presente aqui e isso acaba gerando uma dualidade constante e uma tensão constante entre o presente e o passado entre o cá e o lá e é por isso que o Oseias se descreve aqui em determinado momento como um fantasma assustado que esbarra em corpos que se movimentam pelos territórios do passado então veja que essa descrição desse personagem que está na página 60 eu acho se não me engano exatamente está na página 60 essa descrição que o personagem faz de si mesmo me parece muito adequada para que nós entendamos qual é o lugar que ele ocupa nessa cataguases a qual ele retorna depois de sua ruína em São Paulo e é por isso que este narrador aqui não tem qualquer tipo de expectativa ou mesmo de garantia sobre o próprio futuro o que novamente é algo que nos diz muito respeito quando nós pensamos em reforma da providência essa coisa toda então o futuro de ninguém está a salvo na verdade e me parece que o Oseias ele tem muita consciência disso e como ele não sabe do futuro ele vive da repetição monótona do cotidiano o que faz com que ele vai ali pelo sem roteiro e tristes períplos nessa sua volta a esse espaço do passado para citar lá a máquina do mundo do Drummond novamente então veja que me parece muito curioso que essa repetição do personagem fica falando toda hora ah eu chaveei a porta eu limpei os óculos etc etc tudo isso se adequa muito bem a essa falta de perspectiva que ele tem então quando você não consegue olhar para a frente você começa sempre a olhar para trás e nisso você vai recuperando algo que você sempre fez essa questão da repetição se adequa muito bem ao clima deste romance porque essa ideia de um verão tardio de um verão que se prolonga de maneira indefinida atingindo portando um autônomo monótono que vai se anunciando a esses personagens isso tudo vai estar presente também aqui quando nós pensamos na articulação dessa voz narrativa que nos está descrevendo esses eventos e antes de eu encerrar o vídeo eu quero salientar outras duas coisas primeira no que diz respeito ao plano do personagem o nome Oséias me chamou muita atenção porque Oséias é um dos profetas menores lá do antigo testamento da bíblia e se você pegar o livro de Oséias você há de perceber que ele é impregnado pela ideia de que o povo incorreu em adultério ao se distanciar de Deus e se aproximar ali de outros deuses então é no livro de Oséias que a ideia de idolatria acaba sendo associada a ideia de prostituição que é algo que vai aparecer com certa frequência também ao longo do texto bíblico de uma maneira geral isso tudo começa lá no livro de Oséias portanto existe uma ideia de que aquele que se desvia do caminho correto está se prostituindo e é de certo modo isso que vai estar presente aqui neste romance quando nós pensamos no jeito como essa cidade recebe o Oséias essa cidade não apenas os seus conhecidos mas também os seus familiares então no plano do personagem o nome dele me chamou bastante atenção e o modo como ele se constrói me fez lembrar bastante lá esse livro de Oséias da Bíblia agora pensando no plano do narrador se como personagem o Oséias é meio lacônico digamos como narrador ele é absolutamente verborrágico tanto é assim que os capítulos deste livro não sei se vai dar para vocês verem aí mas os capítulos deste livro eles são compostos por um único bloco de texto por um único parágrafo então o parágrafo começa ele vai embora de maneira indefinida o que acaba demonstrando o sufocamento deste personagem e a urgência que ele tem de falar e trata-se de falar mesmo porque o romance está cheio de marcas de oralidade como por exemplo hesitações repetições e coisas do tipo e esse sufocamento deste personagem narrador aqui responde novamente aquele clima do romance porque esta é uma narrativa absolutamente árida solar cujo calor incomoda fisicamente ao longo da leitura por conta disso durante a minha experiência aqui com este romance não teve como eu não me lembrar do amor dos homens avulsos que é um romance do Vitor Ehringer que também já foi comentado aqui neste canal vou deixar o link para o vídeo lá embaixo caso você não tenha visto veja aquele romance também você sente o calor dos personagens lá assim como você também sente o calor do nosso querido Oseias aqui mas para além dessa verborragia outra marca deste narrador é a sua flanerie que é um termo que é muito associado lá ao Baudelaire você pega lá o Splint de Paris do Baudelaire ou mesmo as flores do mal isso fica claro o flanerie é o que? aquele sujeito que ele vai andando pelas ruas e ele vai capturando digamos assim a essência da multidão para que assim ele possa fazer a sua obra poética então o flanerie é o poeta moderno porque é o poeta em face da multidão em face da grande cidade pois bem essa ideia de uma flanerie está muito presente aqui também quando nós pensamos nas perambulações nos périplos deste narrador aqui e essa flanerie se alia a ânsia que este narrador demonstra por ver todas as coisas tanto é assim que ele vive limpando os óculos na sua camisa ou seja nós estamos aqui diante de um típico narrador pós-moderno para recuperar aquele texto seminal incontornável eu diria do Silviano Santiago chamado o narrador pós-moderno e segundo o Santiago esse é um tipo de narrador que se coloca como um espectador mais do que como um ator daquilo que está sendo narrado então essa ideia de um narrador como câmera de um narrador que é um espectador mesmo daquilo que está acontecendo que é posto teoricamente lá pelo Silviano Santiago vai estar presente aqui também neste romance do Luiz Rufato então veja que para você aí professor que quer enfim apresentar essa outra categoria de narrador para os seus alunos eu sugiro que você passe este livro aqui como exemplo literário certo? enfim não vou falar mais nada quer dizer vou falar mais uma coisa assim leiam este livro porque é incrível mesmo me deu vontade de ler as outras coisas do Rufato que eu não li ainda vamos ver quando é que eu consigo resolver essa minha pendência é isso então vou deixar lá os links do que eu fui mencionando lá embaixo para que você recorra a isso caso lhe apeteça e é isso se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição caso não esteja inscrito inscreva-se também lá embaixo um amplex para vocês todos até o próximo vídeo e tchau e tchau